A ceftrexona sódica e disódica é um antibiótico injetável que pode ser administrado por via intramuscular ou intravenosa e serve para vários tipos de infecções como gonorreia, infecções urinárias, meningite e pneumonia. No vídeo de hoje você confere a mula simplificada deste medicamento. Roda bem! Já curte esse vídeo, se inscreve no canal porque isso ajuda muito o nosso trabalho. A ceftrexona é indicada para tratar vários tipos de infecções bacterianas, como infecções urinárias, genitais, incluindo a gonorreia, infecções expiratórias, principalmente a pneumonia, infecções de ouvido e garganta. E continuando com as indicações, a ceftrexona também trata infecções gastrointestinais, meningite, infecções nos ossos, nas articulações, na pele e feridas. A ceftrexona também é utilizada em casos de sépsis e doença de lime, para tratar infecções em pacientes imunocomprometidos e para prevenir infecções durante cirurgias. A ceftrexona pode ser administrada à vintramuscular ou intravenosa, como eu já falei. Para adultos e crianças acima de 12 anos, a dose usual, normalmente, de acordo com a mula, é de 1 a 2 gramas em dose única diária. E nos casos mais graves, a dose pode ser aumentada por até 4 gramas uma vez ao dia também. No tratamento da gonorreia, o tratamento geralmente é feito em dose única intramuscular de 250mg de ceftrexona, normalmente junto com a azitromicina. A duração do tratamento vai variar de acordo com a evolução do quadro e a resposta do paciente deve ser determinada pelo médico. É sempre bom lembrar que o uso indiscriminado dos antibióticos pode até mesmo agravar a infecção. Por isso, é importante seguir o tratamento à risca e somente utilizar qualquer tipo de antibiótico, apenas com prescrição médica. No caso da ceftrexona intramuscular, a administração é feita geralmente na região glútea. Intramuscular normalmente é essa região para a grande maioria dos medicamentos injetáveis. O diluente é uma solução de lidocaína 1% e nunca deve ser aplicada por via intravenosa. A ceftrexona intramuscular de 500mg deve ser diluída na solução de 2ml e a de 1g deve ser diluída na solução de 3,5ml. A bula recomenda não administrar mais que 1g em um local de aplicação. E a ceftrexona IV, que é a intravenosa, é dissolvida em água para injetáveis. A de 500mg em 5ml e a de 1g em 10ml. Sendo aplicada por via intravenosa direta durante 2 a 4 minutos, sua infusão continua seguindo as instruções e orientações da bula. Os efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento incluem alterações nas células sanguíneas, pode ter diarreia também, erupções na pele, aumento das enzimas hepáticas. Também pode ocorrer em frequência menor, infecções genitais, por fungos, ausícios de leucócitos granulosos no sangue, anemia, distúrbios da coagulação, além de reações como dor de cabeça, pontura, enjoo e vômito, coceira, inflamação das veias, dor no local da aplicação, febre e aumento da creatinina célica. Chegando às contraindicações, a ceftrexona não é indicada para uso por pacientes alérgicos a qualquer componente de sua fórmula e a qualquer outro antibiótico cefalosporínico, como a cefalexina e a cefalotina, por exemplo. O uso também é contraindicado para bebês prematuros com até 41 semanas de idade gestacional, mais idade cronológica corrigida, para recém-nascidos com hiperbiliguminemia ou que estejam recebendo soluções intravenosas que contêm cálcio. Durante a gravidez e a amamentação, a ceftrexona não deve ser utilizada sem orientação médica e como a ceftrexona intramuscular utiliza a lidocaína, como somente, é preciso checar as contraindicações da lidocaína também. Então, fica o alerta. E os pacientes que são alérgicos à penicilina, também a famosa amoxicilina, que faz parte do grupo das penicilinas e outros antibióticos beta-lactâmicos, podem apresentar maior risco de alergia a ceftrexona, porque as cefalosporinas têm uma estrutura química muito parecida com os medicamentos, as penicilinas, as amoxicilinas. Por isso, é sempre bom ficar atento ao menor sinal de hipersensibilidade, como inchaço, coceira e erupções na pele. E caso o médico queira te prescrever uma cefalexina ou uma ceftrexona e você tiver alergia, por exemplo, à penicilina ou à amoxicilina, você deve informar ao seu médico, tá? Não esqueça disso, é muito importante. E esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que a ceftrexona é um medicamento com retenção de receita, assim como todos os antibióticos, você só consegue comprar ele com receita médica, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica. E se inscreva no canal.